3 horas e 37 minutos, atenção para a facilidade que te espera no domingo das eleições. Próximo domingo o eleitor vai poder contar com o auxílio de aplicativos durante a votação. É isso mesmo que você ouviu e quem tem mais informações para a gente está lá na sede do TRE, é a repórter Leandra Matos. Leandra, uma boa noite. Boa noite. O eleitor que não estiver no município pode justificar o voto, o eleitor que não conseguir votar pode fazer a justificativa do voto sem sair de casa. Eu estou aqui com o diretor-geral do TRE, Wilson Gamboge, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esses aplicativos. Wilson, boa noite. A respeito do aplicativo e-título, além da justificativa do voto, ele também tem outras funcionalidades, não é mesmo? Boa noite. Sim, o e-título tem várias funcionalidades. Inclusive, ele permite que o eleitor localize, se ele baixar o aplicativo, o seu local de votação sem a menor dificuldade. Mais ainda, o e-título tem um navegador, desse tipo GPS, que direciona o eleitor até o local de votação, para que ele não incorra naquela história de estar procurando lugar. Por isso, a gente tem recomendado muito que o eleitor baixe o e-título para ele localizar a associação eleitoral e poder se deslocar até esse local com bastante conforto e segurança, atento de votar. Certinho. E agora, a respeito do app Resultados, o que ele contribui agora, nesse momento de pandemia? Porque muitas das vezes as pessoas se deslocavam para poder acompanhar essa apuração. A apuração era um momento concorrido aqui na justiça eleitoral, mas com as barreiras sanitárias que foram levantadas em função da pandemia, esse dispositivo, que pode ser utilizado tanto no celular quanto no próprio computador, pela internet, vai permitir que o eleitor acompanhe o resultado do seu município em tempo real. Esse dispositivo que está abrigado no site do Tribunal Superior Eleitoral e que vai ser o boletim na sua mão, permite que o eleitor veja tudo o que está acontecendo e conheça o resultado das eleições, no mesmo tempo em que a justiça eleitoral apura isso. Vale lembrar que esses dois aplicativos são gratuitos e podem ser baixados na loja de aplicativos de qualquer smartphone, mas também existem outros aplicativos para auxiliar esses eleitores. No dia da votação, nós temos o aplicativo Pardal, onde uma pessoa pode fazer uma denúncia de uma propaganda eleitoral irregular, e também o chatbot, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre esses dois aplicativos. Esses dois aplicativos ajudam a justiça eleitoral e a população, de um modo geral, na questão da segurança que o eleitor precisa ter na hora de participar desse processo democrático que é a eleição. O Pardal, por exemplo, permite que o eleitor, ao se deparar com uma situação que ele entenda que é crime, ele, com esse aplicativo, pode fazer imagens daquela situação que ele está vendo, e ele pode, a partir do aplicativo, encaminhar isso para a justiça eleitoral, vai fazer uma triagem e vai apurar a extensão daquele problema que o eleitor está identificando, e a gente vai tratar disso, se for caracterizado o crime, já está pronta ali o início da instrução de um processo criminal eleitoral contra aquela situação que foi vista pelo próprio eleitor. Esse outro dispositivo, o chatbot da justiça eleitoral, nos ajuda a combater as fake news. É um aplicativo de celular que você baixa no seu próprio WhatsApp, você coloca o número da justiça eleitoral, do chatbot, na agenda do seu WhatsApp, e você pode fazer perguntas para esse robô, você consegue ir lá entender o que é uma fake news, ele te direciona para sites de checagem para avaliar se determinada situação é ou não verdadeira, se é fato ou se é uma inverdade, uma mentira, um boato, e o robô vai ajudar o cidadão nisso. O número é um DDD61, eu acho que você tem ele anotado aí, a gente pode transmitir isso para todos os telespectadores, isso vai ajudar muito no combate à desinformação. É isso mesmo, como o diretor estava falando, esse número do chatbot é o DDD6199637178, ajudando aí esses eleitores a ficarem mais informados no dia da votação. E voltando a falar um pouco aqui do aplicativo e-título, da importância dele, dos eleitores justificarem esse voto, até mesmo porque se esse eleitor não fizer essa justificação em 60 dias, ele pode pagar uma multa de R$ 3,51 por cada turno perdido. Eu volto com você, Guilherme. Muito obrigado, Leandra, pelas informações. Então, você que acompanhou, você já pode baixar esses aplicativos no seu smartphone e garantir mais praticidade no exercício da democracia. Quero te lembrar que hoje você vai acompanhar o último debate promovido pela TV Brasil Central. Os candidatos à Prefeitura de Goiânia que foram convidados são Wanderlã Cardoso, do PSD, Elias Vaz, do PSB, Delegada Adriana Acorce, do PT e Maguito Vilela, do MDB. É às 8h40 da noite, com transmissão simultânea na RBC-FM, nas redes sociais da TBC. E no domingo, você já sabe, nós temos a apuração dos votos. É dia de eleição e nós temos o programa De Olho no Voto. Apuração em tempo real e você, com certeza, não vai perder. E aí Obrigado.